É, rapaziada. É isso aí que vocês podem esperar de uma arminha dessa. Tinha os galvanized pra melee ainda. É. Acho que é bom, né? Acho que é bom. Caraca. É. É. Um impacto tão grande, sabe? É. Bora falar das armas do Barô. Ontem ele trouxe Glaxon Vandal, Prisma Oma e Prova Vandal. Vamos começar pela Glaxon Vandal. É uma versão melhorada da Glaxon normal. Essa build é antiga pra caramba. Eu só adaptei pra tentar fazer isso aqui funcionar. Porque eu usava... A chance crítica dela é uma bosta. Mas eu usava geralmente com Arcane Avenger. E aí consegui usar o Hunter Munitions e dava uma coisa mais ou menos razoavelmente boa. Mais ou menos razoavelmente boa. Como eu tô com um Dexterity aqui, vou usar a melee pra destacar. E aí começar a atirar. Tacado já. Vamos lá. Ah sim. O desempenho vai ser bem inferior ao que era pra ser. Não é um desempenho ruim, mas cara... Tem um Riven. E... É aquele negócio, né? Nós temos a Tenet. Então isso aqui acaba ficando bem inferior. Sem contar que ela... Possível Barra provavelmente desempenharia melhor com... Virar o calor, né? É mais ou menos isso aí. Essa arma... Hoje em dia eu considero ela só maestria. Porque a Tenet é bem melhor que ela. Não tem muito o que falar, né? A gente coloca aqui Glaxion. Já tem mais chance crítica, mais dano crítico. Mais chance de estado, mais dano. Perde só um pouco de... No quesito de recarga e de pente. De resto é bem melhor. Prisma Alma. Essa é forte. Essa é uma buildzinha que eu usei... Acho que eu botei uma forma nela recentemente, é. Botei, ó. No caso, duas. Uma agora. E outra antes. Pra dar mais uma testada. E cara... Isso aqui é bom. Não sei se a minha build tá lá grandes coisas, tá? Não acho que esteja essa build aqui. Esteja grandes coisas. A última vez que eu peguei essa arma foi com melee afflictions. Onde ela tinha um desempenho... Top. Desempenho muito top. Aqui, com os hits normais. Não tá aparecendo grandes coisas. Mas a gente usa um pesado e... Opa! Você foi todo mundo! Bora pra uma outra build, então. Uma build pra slam. Pode usar influência ou pode usar afflictions. Qualquer uma vai funcionar bem. Na época que eu fiz o vídeo, eu acho que não tinha... Do afflictions não tinha os galvanized pra melee ainda. É! Acho que é bom, né? É bom. Caramba, tá todo mundo. É, rapaziada. É isso aí que vocês podem esperar de uma arminha dessa. Eu até tinha me esquecido... Quão boa era essa arma. Sinceramente. Conseguindo o proc, ela é top. Antes era mais inconsistente. Porque não tínhamos a questão do... Galvanized Elementalist. Que dá uma chance de estado extra. Que é uma coisa que falta nessa arma. A chance de estado dela não é muito boa. E mesmo se tu usasse ali um... Só ia ficar... Razoavelmente boa mesmo. Com um... Whipping Wounds. Mas aqui, qualquer uma dessas duas builds, eu acho que tá bem... Decente. Vou dizer assim. Talvez aqui, colocar o... Pressure Point. Que já é melhor. Essa aqui... Focada em... Bater. E depois usar o pesado. Dá pra botar também o... O Tenokai. Ia ficar bem melhor. Ou... Uma build só pra usar Slam. Não precisa atacar ninguém. Pra ativar o... O Influence. Seja com o teu pesado. Ou seja... Um... Só o Slam. Normal. Não vai ser difícil. E aí, batendo algumas vezes... Só pra... Dar partida, né? Uma vez que conseguiu quatro mortes... A arma tá pronta. Tá... O motor tá aquecido já pra... Sair limpando. Nossa! Mano! Lembrando que não tem... Cara, não tem nada bufando esse... Esse dano milívio. Nada. Nada. Olha a build do Harold. Não tem nada, cara. Vamos pra prova Vandal, então. Eu senti... Talvez... Meu Deus, cara. Vamos ver o nível que tá a arma. Vamos ver o que que podemos fazer aqui. Cara, isso aqui... Vou botar um Arcane. Um Arcane. Um... Influência aproveitada... Da eletricidade nata da arma. Vou botar um Ciclone Kraken. Que é um... Que é um... É mais divertido. Vamos colocar um Pressure Point. A chance crítica é uma... Porcaria. Mas o sacrifício e o Steel vai levar pra uns... Eu que imaginei. Uns 40%. Vamos colocar... Vamos colocar... Galvanized. Pelo menos esse aqui. Steel. Aumentar... Ah, não dá. Aqui já tem o sacrifício. Não seria interessante. Tem um Body Rush, quem sabe? Tá um dano crítico. Vamos colocar um... Fury. Pra dar uns ataques. Influência tá ali. Vamos colocar um Bane pra Grineer. Vou ter que colocar mais forma nisso aqui. Só pra não deixar... Não ficar assim em aberto. Elementalista tá aqui. A chance de estado dela é boa. O dano é... 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 Vamos ver. Combo Elemental. Acho que não seria muito viável. E vai faltar Slot ainda. Teria que colocar mais forma. Cara, com uma chance crítica dessa... Já é de desanimar, né, cara? Um ataque speed até que é bom. Mas... É... Com o passar do tempo... O negócio... Alcança, né? Agora... Não sei se isso aqui... Eu acho que o... O Slant aqui é uma imundícia. É uma carniça isso aqui. Pesado até deve funcionar. Mas o Slant é... Deplorável. Eu acho. Vamos ver. Radial, eletricidade. Bom pra ativar... Eita. Ah! Ah! Que... Que ironia. O Slant pesado... É uma completa imundícia. Mas o Slant normal... Que? 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 Mano! Não! Não, não. Eu pensei... Cara, essa arma aqui já era. Isso aqui é uma... Bosta completa. Cara, esse sismic wave aqui... Acho que ia ficar legal. Ia ficar legal. Eu tomo... Cara, eu tô pasmo. Deixa eu tirar esse... Primate Fury daqui. Vou botar esse aqui pra cá. Sismic wave. Dá pra colocar mais alguma coisa aqui? Lá deve ser... Esse Slant deve ser garantido essa eletricidade, mas... Se a gente colocar mais chance de estado... Será que dá? 40% de chance. Eu não sei se eu vou conseguir... Que dá? Cara, deu certinho. 60%. Não acredito, mano. Nossa, a arma é um... Cozão, né? Pensando assim. Olha isso, cara. E foi. 100k não é muito, mas... Pra não fazer nada. Agora deve estar um pouquinho melhor. Vamos ver. Caraca. É. É. Olha. Eu tô surpreso. Tô surpreso. Se colocar um Horde, de repente, cara. Sentindo que subestimei legal a arminha, cara. Nunca, nunca que eu pensei que isso aqui fosse... Funcionar. Mas não tem, né? A melee influência é um negócio top, né, cara? Não adianta. Mas tô muito surpreso. Nossa. Não esperava. Não mesmo. É... Cara. Um hit não faz muita coisa, mas... É... É o grupo também, né? É o... Influência e o grupo. Não adianta. Por simplicidade, isso aqui tá... Show. Só usar esse ataquezinho e... E sair matando tá show, mas... Isso aqui provavelmente não vai funcionar bem contra inimigo único. Vamos ver. Se dá pra fazer mais alguma coisa. Eu acho que... Eu acho que não. Então, só por motivo de teste, vamos tirar... Chamar uma só. Eu acho que isso aqui não vai fazer nada. Eu acho que precisa dos números pra funcionar. É. É. Com influência e um grupo funciona. Alvo único... Não. É. Outra build talvez fosse mais viável. Pra alvo único, muito provavelmente. Mas a gente já tem que lidar com... A eletricidade inata da arma. Então. Cara. Provavelmente dá pra fazer coisa com isso aqui. Vamos ver os Galvanized. Esse aqui não tem... Tem Blood Rush. Vamos ver... Trocar esses dois. Reflex. Elementalist. Não cabe. Que pena. E eu tô refazendo uma parte do vídeo. Por quê? Eu faço vídeo... Em português primeiro. Depois eu faço vídeo em inglês. E... Enquanto eu tava fazendo vídeo em inglês... Eu notei que eu tinha colocado o arcane errado. E... Cara. É... Com duplicate. Ele funciona bem. Mas com um primer. E influência. O negócio é louco. Tá? Essa arma ela já tem uma vantagem. Porque... Porque... Ela tem... Eletricidade inata. Mas assim... Eu não tava... Nem um pouco esperando... Que... Simplesmente trazer um primer... Fosse um negócio... Fosse um impacto tão grande, sabe? É... É... Cara. Que? De novo. Que? Mano. Só limpou. Só... Limpou. Uso o slam pra procar... O influence. Praticamente garantido. E olha isso, cara. O quão absurdo é isso? Eu não dava nada pra essa arma. Nada, nada. Só que essa arma é uma bosta. Mas... Cara. É... Insano. Se o proc... Que tu... Acertar. É com o... Condition Overload. Aquele proc bolado. Conseguir esse proc... Cara, já era. Já era. Já era. Já era. Bizarro. Bizarro, cara. Nossa. Rapaziada. Essa arma subiu... Tanto nos meus ranks. Em tão pouco tempo. Que meu Deus, cara. Meu Deus. Gravando um vídeo. Dando uma atençãozinha pra arma. Porra. Olha o que que o bicho faz, cara. Meu Deus. Olha isso, cara. Não adianta. É... O bicho é... É louco. É louco. É isso aí, rapaziada. Glaxion. Vandal. Deixaria pra maestria. Prova Vandal. Melhor versão da prova. Se tu conseguir um revenzinho pra isso aqui, tu pode fazer um negócio muito interessante com ela. Prisma Oma. Arma top. Prisma Oma é top pra caramba. E é isso aí, cara. É... Eu fiquei muito surpreso. Mudei minha opinião sobre essa arma valendo. Tá? Valendo mesmo. É... Colocar esses vídeos ali no Discord. E... Cara, meu Deus. É... Fiquei muito surpreso. Realmente vai contra... Até o adiantamento que eu dei lá no Discord. Assim, cara. Não tava levando... Tão a sério. A questão da Prisma Oma tinha até esquecido do Affliction já. Então, meu Deus, cara. Eu tô... Pasmo com o desempenho dessas armas. É... Boas pra caramba. Não precisa de tanto. Fazendo a build certinha, o negócio brilha, né? É isso aí, rapaziada. Bom fim de semana. Deixa o like. Se inscreve. E até a próxima. Até o próximo tempo, amigo. E aí